Nos três primeiros dias, quarta, quinta e sexta, é um balanço extremamente positivo. Muita gente a visitar-nos, muita gente a ser feliz em Montemoro Novo, porque eu este ano escolhi este desejo de que as pessoas sejam felizes em Montemoro Novo, na Feira da Luz. E é de facto com muita alegria que vejo muita gente na Feira da Luz. Ontem então tivemos um pico de espectadores na Feira da Luz de quase 7 mil pessoas. Com 31 mil entradas, mas 7 mil pessoas a assistir ao concerto. E depois gerou toda uma dinâmica económica nos expositores e quem está aqui com a restauração e a vender os seus produtos. Uma dinâmica que é interessante. E a Feira é isso mesmo, é criar aqui momentos de atratividade para que as pessoas nos visitem, para que se divirtam, para que sejam felizes e estamos muito satisfeitos com o resultado até agora.